sim cara caraca velho vamos sair daqui vamos para a floresta muito lagado aqui salve salve galera aqui é o house e bem vindos a mais um vídeo de deais bora jogar galera eu tô aqui com meu parceiro camarada tuto irmão eita spartangamer fala aí mano tudo beleza com vocês aqui quem fala de spartang bora lá bora lá deixa eu colocar o volume aqui que eu abaixei muito acho que ficou sem o som do das pisadas do papai e tá sem som ainda não tá som tá com som aí galera sim galera volta do deaisley sandbox galera finalmente voltou depois de muito protesto né a galera metendo o pau lá no rapaz lá falou fi ou fi volta lá o sandbox fiz cara quer jogar aí galera comunidade se uniu pediu e ele voltou por enquanto tá nessa mapa de teste feião aqui todo quebrado mas eu acho que logo em breve ele vai colocar no mapa oficial aquele bonitão né spartan olha que louca as as coisas no chão cara o bicho bicho vindo o bicho vindo mano nossa o chão nossa vão pra cá mano beleza galera então ó o lance é o seguinte galera é eu vou dar o meu recado depois você dá o seu spartan o que que você acha bom galera então o que acontece é o seguinte sandbox voltou certo e assim como prometido de todas as séries que pararam né por causa da remoção do modo vão voltar galera então pode se preparar aí que muitos vídeos para lá de especiais virão as séries que estavam em andamento e pararam e outros projetos que a gente tinha em mente aqui no meu canal no canal do espata a gente vai chamar outros caras também para jogar junto então quer dizer muita coisa vai acontecer de bom no deaisley para quem tava pedindo traz deais a gente não tava trazendo é porque tava jogando só com o diossauro não tem graça agora não agora o papai voltou o papai voltou o papai voltou isso merece um tutu oi câmera lenta pois é galera deaisley voltou então certo esse vídeo é um vídeo curto só de aviso para o que tá por vir certo então pode avisar a mamãe o papai o titio a titia o vovô o cachorro deaisley voltou no canal do nerd house no canal do sparta ahhh meu deus bom galera então é isso um pequeno recado só a gente vai colocar todas as séries em dia e os projetos que estavam na gaveta também certo então é isso espero que vocês gostam tenham gostado da notícia conto com aquele apoio brutal voadora de dois pés cruzado de direita gancho de esquerda nesse like para ele afundar e nunca mais voltar galera certo então nos vemos nos próximos vídeos de deaisley galera nossa eu tô muito feliz ahhh sparta nossa vai ser muito louco cara então é isso galera espero que tenham gostado do vídeo se gostaram bora dar like compartilhar se inscrever e um grande abraço valeu valeu o papai chegou olha o papai sacudo ehehehe 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 cara cara olha olha a manada que tá ali na frente você viu lá é tá lagando tudo aqui tá todo mundo se matando galera de felicidade vamos pra lá cara vamos pra lá cara só pra encerrar o vídeo lá cara alegria é costagiante hehehehe boa galera é isso ai então espalha ai né a notícia que família tiranossauros está devolta galera ai vai ser muito da hora os amigos pensaram que o jogo já tava uma merda né agora divulga ai pros seus amigos que não tão mais acompanhando o deais né manda esse vídeo pra eles falando que agora ta de volta e que vai ser só aventura e felicidade exato o bicho vai pegar nossa galera ai todo de corpos ao chão o lag voltou o lag não viu ta um lag danado velho hehehehe não não vixi mano vixi mano vixi mano vixi mano já te comeram na não me mataram me morderam também os cara ta se mordendo aqui cara hahaha vou voltar aqui com o pangão porque eles são assada quer dizer Obrigado.